Música Olá pessoal, o projeto Ribeirinho Cidadão já está percorrendo a região do Pantanal de Mato Grosso. Depois de abrir os trabalhos em Santo Antônio de Levergé, o projeto passou no fim de semana por Barão de Melgaço e estirão cumprido, levando serviços e muita cidadania para os moradores. Hoje o Poder Judiciário e parceiros atenderam em Porto Brandão. A etapa fluvial segue até o dia 7 de março. E a nossa estrada, olha aí, é o Rio Cuiabá. É o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e diversos parceiros, entre eles o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Energia e vários outros, levando atendimentos de saúde, justiça e cidadania à população ribeirinha aqui de Mato Grosso. E foi realizado hoje no Tribunal de Justiça um evento muito bacana que busca novas ideias para garantir ainda mais eficiência da justiça estadual, o Innovation Day, ou traduzindo, dia de inovação. Reuniu magistrados, servidores e a população em geral para discutir novas tecnologias e soluções para o dia a dia. E até o momento, 19 comarcas já estão utilizando o módulo criminal do processo judicial eletrônico. E em março, esse número aumenta. Vão ser mais 13 comarcas e 19 juizados especiais que vão receber o módulo criminal. Para isso, a justiça vai realizar diversas capacitações, tanto para magistrados, servidores e também operadores do direito. Outras informações estão em nosso portal de notícias. E a equipe da Corregedoria Geral da Justiça esteve na comarca de Tangara da Serra para o trabalho de correção presencial. Essa é mais uma forma de otimizar os serviços da justiça no Estado. E graças à tecnologia, o Corregedor Geral da Justiça, desembargador Luiz Ferreira, acompanhou a abertura das atividades da correição em 2020 por meio de videoconferência. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Até mais!